De acordo com a delegada Franciela Alberton, a Delegacia da Mulher atendeu em 2022 diversos casos, entre eles alguns que não eram frequentes e nem comuns, mas todos foram concluídos, com suspeitos identificados e presos. A delegacia também teve cerca de 10% a mais de volume de trabalho se comparado com 2021, em números de boletins de ocorrência e de medidas protetivas confeccionadas. Hoje a delegacia está com todos os procedimentos em dia e nenhum procedimento anterior ao ano de 2022 em andamento, o que é uma grande conquista e que é muito celebrada por todos nós, porque demandou um trabalho enorme de quem aqui está, mas é um trabalho que é muito recompensador. A delegada lembra de alguns fatos graves de 2022. Fora o caso do Marmita, que é um criminoso em série, nós tivemos outros dois criminosos em série, também de crimes sexuais, estupradores em série, aqui no nosso município neste ano. Os dois foram identificados e também estão presos, esperando o julgamento. E, além disso, infelizmente, fechamos o ano com um feminicídio muito comovente, muito triste, muito grave, que também, numa ação rápida, a gente conseguiu localizar, identificar e prender esse autor desse homicídio, que também, pelos traços e pelas características da forma de agir, estamos tratando com psicopata. Então, esse ano, o que chamou a atenção da Delegacia da Mulher foi isso, nós trabalhamos com três criminosos em série, criminosos doentios, criminosos reiterados, criminosos que praticaram crimes brutais e que demandaram uma ação muito intensa de investigação para conseguir localizá-los e identificá-los. Mas que, devido à dedicação intensa da equipe, foi possível e agora eles estão presos e evitando, assim, que novas vítimas sejam feitas. Esse último que a senhora citava é um caso de uma moça que foi encontrada em Vitorino, né, doutora, enterrada em Vitorino, é isso? Exatamente. O ex-companheiro, por não aceitar o fim do relacionamento, matou-a com sufocamento, depois ateu fogo no seu corpo e enterrou, né, para que não fosse localizado. Um crime muito brutal, né, mas que ele foi rapidamente identificado e preso no mesmo dia. O crime de violência de gênero está entre os mais comuns registrados. É o caso do marido, do convivente, do ex-namorado, que pratica violência, especialmente ameaças e lesões leves. Esse é o nosso número maior. Mas outro fato triste, um índice triste também, que nos chamou a atenção, é em relação aos estupros de crianças e adolescentes. Infelizmente, nós fechamos o ano com um número dobrado de casos instaurados. A delegada informou ainda, em 2021, o ano todo, 44 inquéritos policiais investigaram crimes de estupro de criança ou adolescente. Até o dia da entrevista, em 2022, foram quase 100, mais que o dobro do que foi instaurado no ano anterior. Não queremos dizer que está havendo mais estupros de crianças e adolescentes, né, mas que estão sendo mais revelados. E esses números, essa demanda tem chegado para a delegacia e, também devido aí o convênio com a busca aqui da equipe e com o apoio de toda a sociedade, hoje nós conseguimos dar uma agilidade a esses procedimentos devido à possibilidade de contratação de uma psicóloga que atua aqui dentro da Delegacia da Mulher e realiza as escutas especializadas dessas vítimas. E isso trouxe uma agilidade para esses procedimentos e permitiu que a gente possa investigar, provar materialidade, identificar o autor em velocidade a tal ponto que, de fato, seja considerado uma justiça. E também para evitar que esse agressor solto continue a delinquir. Um dado muito triste, né, quando a gente assumiu a Delegacia da Mulher, era muito dificultoso durante os atendimentos, as oitivas de vítimas, testemunhas e até dos acusados, porque estávamos trabalhando com demandas de anos atrás. E como a prova desses casos, basicamente, ela é praticamente só testemunhal, a demora no realizar essas oitivas, ela acaba prejudicando e nemazia a produção da prova, porque essas testemunhas, elas não conseguem recordar com exatidão, com precisão, os fatos que elas precisam nos trazer. Então, essa agilidade, ela permite que sejam feitos inquéritos policiais de qualidade, que os elementos de informação nele produzidos sejam feitos com qualidade e que isso permite que haja uma boa denúncia pelo Ministério Público e uma sentença condenatória pelo Judiciário. A Delegacia da Mulher foi reaberta com 1.200 inquéritos policiais em andamento, de estupros de crianças, de violência de gênero, casos de 10 anos antes, 8, 9 anos passados. Há anos, sem tramitação, não eram concluídos. 2022 fechou com 100 inquéritos em andamento. Isso significa 92% a menos de inquéritos em andamento do que havia no acervo parado, sem contar toda a demanda que diariamente chega.